Oi gente! Oi, tudo bem? Olha eu aqui com a minha mãe, a Dona Lourdes, gente. Então hoje eu vim aqui visitar a minha mãe e aproveitei pra fazer vídeo. Então esse primeiro a gente vai fazer a tag mãe e filha, não, mãe e filha. Ela, né, vou fazer umas perguntas e ela vai responder. E depois eu vou aproveitar, vou fazer um outro vídeo que eu quero espremer a Dona Lourdes, que ela não sabe o que aguardar ela, mas eu vou tentar espremer ela no próximo vídeo. Presta atenção e fica ligadeira no canal que eu vou fazer esse vídeo semana e posto semana que vem, tá? Hoje eu vou responder a tag. Então, quer falar alguma coisa, mãe? Não, filha, eu vou só responder por enquanto. É, minha mãe já tá preocupada. O que será que ela vai aprontar? Calma, mãe, tranquilo. Ai, gente, então vamos lá. A primeira pergunta é, como eu era quando criança? Ah, você era criança ótima, né? Você era tímida, você não era respondona. Eu era uma criança ótima. Pra mim, como filha, você era ótima. Viu, gente? E o que a senhora acha dos meus vídeos? Ah, eu acho ótimo, né? Minha mãe não assiste, fala pro pessoal, mãe, porque ela não, até agora a senhora ainda não tinha assistido nenhum, né? Não, não tinha assistido. Tô assistindo, tô assistindo agora que ela tava me, você tá me mostrando. Mas... Não, 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 não. Tô assim, é que tá... Ai... Ai... Não, assim, que... Ai, não foi o... A varanda e o Willer que... É, eu assisti os que meus netos me mostraram, né? É, então, vai, volta. Vou perguntar. Pera, a segunda pergunta. O que a senhora acha dos meus vídeos, mãe? Eu acho, os que eu assisti, que meus netos me mostraram, eu achei ótimo, né? Porque eu não tenho... Eu não tenho internet na minha casa pra assistir. Então, eu assisto assim, quando meus netos vêm aqui, aí fica passando pra mim. Aí eu assisto, eu acho ótimo. É, alguns que ela... Né? Não todos, mas ela não assiste todos, gente. Assistiu só alguns. Ai, meus sobrinhos assistem. Ai, alguns que eles acham mais engraçado ou interessante, Aí eles vêm aqui com o celular e fazem ela ver. Né, mãe? Isso. E aí ela falou, interessante. Eu sempre compartilho com ela, falo, Ah, mãe, tô gravando. Às vezes eu também peço algumas dicas caseiras. Quem aí pergunta de onde vem as dicas caseiras, Muitas delas vêm aqui, ó, da dona Lourdes, Que minha mãe acredita muito nas receitas caseiras, né, mãe? É, acredito. É, então assim, às vezes eu ligo pra ela e falo, Mãe, tem alguma ideia e tal? E aí, às vezes ela dá alguma ideia, Às vezes ela fala, ah, não tenho por enquanto. E aí, assim, a gente vai fazendo. É, a terceira. Mãe, fala alguma coisa engraçada que eu fiz quando eu era criança. Agora. Pode dizer, não tem problema. Viu que eu não lembrei de nada. Não, ela lembra de nada. Eu lembro. É, quando eu comi toda a banana que a Sarah colocou, Foi eu que comi. É, ela gostava muito de banana, Então eu ia trabalhar, Eu comprava bastante banana, né, Morava perto da feira, Aí colocava lá a banana, Às vezes botava até embaixo da cama, Pra quando eu chegar encontrar, né, Mas ela aí comia toda a banana. Quando eu chegava aqui a procurar, Só tava as cascas no lugar. É, gente, comia tudo. E aproveitava que minha filha mais velha Deixava ela sozinha. Oxe, aí ela... Os pessoal ficavam me ligando no serviço, Que ela tava sozinha, Tava aprontando dentro de casa. E minha mãe tava sozinha, Tava com febre, Tava mesmo a menina com febre, Não deixava de não aprontar. Mas aprontava sim, né, Ela comia banana, O que ela achava por ali, Ela comia também. Se via sozinha, né, Se vingava no... Nas coisas que ela achava pra comer. Ai, ai. Ai, é que tá perguntando, A senhora aprendeu alguma coisa De maquiagem ou sobre beleza comigo? Dos vídeos. É, a senhora já aprendeu alguma coisa, Alguma dica que eu te dei? Ah, eu aprendi muita coisa, né, Aprendi como crariar os dentes, Como crariar... Como é que chama? As axilas. As axilas. Ah, aprendi bastante coisa. E de vez em quando eu pratico. Mas e aquela da criolina? Ah, da criolina também, Que ela mandou com umas gotinhas no shampoo, Pra colocar no cabelo. E eu usei, eu fiz e me devei, Que meu cabelo tava caindo, Tava quebrando. E agora meu cabelo parou, Não cai, não quebra, Não cresceu, né, Como eu tava esperando, Mas também não tá nem caindo e nem quebrando. A minha irmã chegou, gente, Repara não. Ah, é. Então, porque às vezes tem muitas coisas, Muitas receitinhas que eu, É da minha mãe. Mas tem algumas outras coisas, Como eu já falei pra vocês, É fruto de pesquisas, né? Então essa da criolina, Eu já tinha falado que eu tinha visto Num site espanhol. E minha mãe não sabia, Em um canal espanhol. E aí eu compartilhei com ela, Ela andou usando, E falou que gostou. E também das axilas, A segunda receita, Que foi uma terapeuta, né? Que eu peguei de uma terapeuta, A Lucy Gameru. Então, enfim, né? Pra explicar. É isso. O que foi, Erika? Quer falar alguma coisa? Não, você não... Eu tenho algum hábito estranho, mãe? Não, filha. Que eu saiba, Que eu tivesse prestado atenção, não. Tem uma mania estranha. Tem sim, A gente até falou. Qual? Quando eu vou no banheiro, Em vez de eu lavar a mão no banheiro... Ah, lava na pia da cozinha. É, gente. Mas é quando eu faço xixi. Ai, eu não tenho essa mania. Não consigo. Minha mãe pega no meu pé, Que agora ela não tá lembrada. Que ela não era combinado, né? Então, por isso que ela não sabe as perguntas. Tô fazendo assim, E às vezes não vem na cabeça. Mas aí minha mãe pega no pé. Mas eu sou porca, Você vai... E por que você não lava as mãos no banheiro? Na pia do banheiro? Aí, mas ai, Quando eu vejo, Eu já tô lá na cozinha. Ela lava a mão. É, um hábito ruim, gente. Estranho. É... Deixa eu ver. Mãe, se a senhora tivesse que mudar o meu nome, Qual que seria? Ah, filha, Eu ia deixar a Lucinete mesmo. Porque o seu nome eu coloquei Lucinete, Que você nasceu no dia de Santa Luzia. Eu ainda não era crente. Então, eu peguei e coloquei. Em vez de botar Luzia, Que diz que é muito sofrido, Eu coloquei Lucinete. E eu amo esse nome, Lucinete. Ai, minha mãe. Só minha mãe quer. Ai, gente. Então, vocês já estão sabendo de onde vem meu nome, né? Né? Melhor que Luzia, né? É, então. Não, nada contra as Luzias. Mas, enfim. Eu prefiro Lucinete, gente. Ai, ai. O que que eu mais gosto de comer, mãe? Quando eu venho aqui? Não come quase nada. E quando come, é só salsicha. Salsicha com batata. É, salsicha e batata. É, agora. É, diga uma coisa que a senhora gostaria que eu fizesse. Sobra. Qualquer coisa. Tudo que você faz pra mim já tá ótimo. Não, então fala. Pode falar. Tudo que ela faz pra mim já tá ótimo. É uma boa filha. Me ajuda na medida do possível. Não, eu não tenho que me queixar. Eu não quero que ela mude, não. Eu acho que se mudar, estraga. Ih, mãe, agora o pessoal não vai acreditar. Vai achar que eu tô te pagando. Tanto que eu te paguei. Não, você não tá me pagando nada aí. E não tô paparicando, não. Não é porque eu sou a mãe dela que eu tô paparicando, não. Porque ela tá boba demais do jeito que ela é. Gosta do jeitinho que ela é. É sincera, é verdadeira. Às vezes até me magoa, né? Mas isso ela tem, porque é muito sincera demais. Com a resposta muito na lata, né? Mas tá vendo, gente? Eu sou assim com todo mundo. Isso, mãe. Foi boa a senhora ter falado que às vezes tem muita gente que fala mesmo que eu sou muito direta. É, mas é bom assim, né? E aí a pessoa fala, Ai, Lu, você é muito direta. Você me magoa. Mas, tá vendo, gente? Eu sou assim até com a minha mãe. Imagina com você. Então, mas... Só que é o meu jeito. Mas eu também sou carinhosa, né, mãe? É verdade, com certeza. Então é que eu sou... Tenho esse jeito. Do mesmo jeito que eu... Se eu tiver que elogiar, eu elogio. Mas se tiver que falar, eu também falo. É verdade, não manda recado. Mas é assim com todo mundo, gente. Só que com a minha mãe, é claro que eu ainda pego um pouco mais leve, né? Que eu tenho que respeitar. Mas às vezes você ainda fala. Ai, ai. Deixa eu ver. O que que eu faço que mais te incomoda? Ou quando eu morava com a senhora, o que que eu fazia que a senhora mais se incomodava? Ficar de cara feia. É, a cara ficava de cara feia, né? Qualquer coisinha já fechava a cara, já ficava no quarto quieta, não conversava com ninguém. Ai, isso irrita qualquer pessoa, né? É. Eu ia falar que era bicho do mato. Sempre de emburrada. É, adolescente, né, gente? Acho que é só isso que mais incomoda. E só isso, gente. Então foi... E a última pergunta é... Digo uma coisa pela qual eu sou obcecada. Mas, né, não tem nada, né, mãe? Não tem nada que você esteja fanática, né? Não é. Não tem nada. Então, esse daqui a gente vai ficar devendo. E... E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo mais pra apresentação mesmo da minha mãe. Mesmo que é uma coisa que ela tá respondendo sobre mim. Mas aí vocês já conhecem quem é minha mãe, né? A dona Lourdes aqui. E vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da minha mãe. E agora tudo bem, né? Fiz um vídeo com a minha mãe e vocês conheceram um pouquinho mais sobre mim. Mas vocês vão poder conhecer mais da minha mãe no próximo vídeo. Que eu vou postar semana que vem. Que eu vou dar uma espremida aqui na dona Lourdes. Vamos ver se ela fala algumas coisas. E aí vocês vão poder conhecer mais um pouquinho dela. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar o joinha aí pra me ajudar, tá bom? E... E se tiver alguma pergunta pra fazer, façam. Que depois eu prometo que eu volto outro dia e eu gravo com a minha mãe. Respondendo as perguntas que vocês fizerem. Ok? Então, tchau gente! Tchau, Deus abençoe!